E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Lido e Maravilhoso de Reação de Rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui da Racha Produções pra poder reagir aí à música Jovem Dex Honda, eu acho que é o nome da música, tá ligado? Então vamos aqui pro modo de rap, que você se inscreva, deixa o seu like, porque tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma, beleza? Então, baixe um pouquinho e se inscreva no canal. E se puder, se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, de um fone de ouvido a um microfone a uma bala, os meus links na descrição que você acaba ajudando a gente, porque você compra aquela parada que você ia comprar e ajuda a nós, porque a Apple não sabe que você veio daqui, tá ligado? Então vamos lá em 3, 2, 1... 1...3...1... Pega visão, a gente vai chegar hoje, quando a gente entrar no campo, o bagulho vai ser o nosso vídeo. Vamos pra cima. Vamos jogar na raça, dar o sangue nessa porra. Todos viram ali, é da hora, né? Isso é Rashi, tá ligado? Reverbast. Vamos jogar muito e passando os caras. 1, 2, 3, Rashi! Direção Costa Cat. O que é bom? O que é bom? O que é bom? O que é bom? Drip season, compromissado com minha vilão. Eu não minto, quando eu falo de grana, eu me falo de bitch. Olha o que eu fiz, meu passeado parece um giz. Olha o que eu fiz, meu passeado parece um giz. Sente a vibe, sente a vibe desse som. Alta classe, parecendo até uma zão. Para disso, não dispensa grana não. Garimpeiro, olha quanto ouro na minha mão. Dorme em ti na Ferrari, que pô é essa no double coupe? Mais rico da party, chego zoando na Benley Cooper. Fechando uma bomba, porque a fumaça me sonda. Ela não entende a onda, tumo tu ando nesse Honda. Na disposição, não te vi no início não. Mano, tu é cuzão, não paga de amigo não. Minha mãe disse, filho, abre o olho pro mundão. Eles não te querem bem, vão querer te pôr no chão. Dorme em ti na Ferrari, que pô é essa no double coupe? O riquinho da party, chego zoando na Benley Cooper. Fechando uma bomba, porque a fumaça me sonda. Ela não entende a onda, tumo tu ando nesse Honda. Uh, uh, sente a vibe, uh, sente a vibe desse som. Nunca perco tempo, por isso ando com o relógio. Eu vivi na rua, nunca me joguei pra grupo, não. Esses manos acham que são de na na nina, não. Que pô é essa, mano? Que pô é essa, mano? Não, não. Girl, que pô é essa, mano? 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 Já vendei lucrando E tô lucrando Tô com cano Obrigado, meu Deus, por esse dom indiscutível E já vendei negrinho Nossa, a transição foi interessante, hein? Rache Produções, tá ligado? Vamos aqui pra descrição Jovem Dex amassando como sempre Vamos aqui dar uma olhadinha na parada, tá ligado? Descrição aí, fecha técnica Home do Jovem Dex Produção musical Math e 808 Look, tá ligado? Master e Mix Nagali Audiovisual aí, Rafa Costa Quinte Parabéns pra todo mundo que fez a parada aí Figurino Modelos, modelos E todo mundo Porque ficou muito maneiro Tá ligado? Essa parada aí de estilo Futebol americano Torcida, tá ligado? Team leader Coisa do tipo Mano, ficou bem maneiro essa parada A fotografia do Costa Quinte ali Naquela parada que ele deixou Uma luz bem forte Aquele contra-luz Que você só enxerga um lado do Jovem Dex Ficou interessante Tá ligado? Pra revelar depois toda a torcida ali Meia que comemorando e tal Gostei dessa parada Gostei muito do flow do Dex Porque não tem como, né? Ele é incrível nessa parada E é isso aí Me diz aí O que você achou da música? Que seja também a reação Vamos trocar as ideias aqui nos comentários E qual o próximo que eu trazer Aqui no canal Tá ligado? Então beijos Até a próxima Site da Amazon ainda Uma olhadinha atrás do meu link Valeu E tchau, tchau